Como é importante reconhecer que a palavra nos inspira a santidade, que a palavra nos ajuda a fazer essa experiência de sermos santos e imaculados no Senhor, experiência esta que nos leva também a alcançarmos a meta de sermos santos a partir do chamado de Deus. E nós hoje rezamos com toda a igreja o dia de Santa Francisca Xavier Cabrini, padroeira dos imigrantes, nascida no dia 17 de julho de 1850 em uma família de agricultores, tinha bebido do ambiente e das pessoas que a cercavam uma fé autêntica, vivida cotidianamente. Francisca Cabrini foi a penúltima de 15 filhos de Antônio e Estela. Desde pequena se entusiasmava ao ler a vida dos santos. A preferida era de São Francisco Xavier, a quem venerou tanto que assumiu seu sobrenome, auto-intitulando-se Xavier. Sua infância e adolescência foram tristes e simples, cheia de sacrifícios e pesares. Francisca, franzina de saúde fraca, não conseguiu ser aceita nos convintos da época. Apesar disso, era dona de uma alma grandiosa, digna de figurar entre os santos. Assim pode ser definida Santa Francisca Cabrini, com sua vida voltada somente para a caridade e o bem do próximo. Francisca, porém, gostava tanto de ler e se aplicava de tal forma nos estudos que seus pais fizeram o possível para que ela pudesse se tornar professora. Mal se viu formada, porém, encontrou-se órfã. No prazo de um ano, perdeu o pai e a mãe. Enquanto lecionava e atuava em obras de caridade em sua cidade, acalentava o sonho de entregar-se de vez a vida religiosa. Aos poucos foi criando coragem e, por fim, pediu admissão em dois conventos, mas não foi aceita em nenhum. A causa era a sua fragilidade física, mas também influiu a desplicência e o egoísmo do padre da paróquia, que a queria trabalhando junto dele nas obras de caridade da comunidade. Francisca, embora decepcionada, nunca desistiu do seu sonho. Passado o tempo, quando já tinha 30 anos de idade, desabafou com um bispo o quanto desejava abraçar uma obra missionária e esse a aconselhou a fundar um instituto feminino. Foi o que ela fez com o auxílio do vigário em 1877. Fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que colocou sob a proteção de São Francisco Xavier. Ainda obteve o apoio do Papa Leão XIII, que apontou o alvo para as missões de Francisca. Tinha o objetivo de fundar, nas terras onde chegavam, hospitais, asilos e escolas, que lhes possibilitassem calor humano, amparo e conforto. Em 30 anos de intensa atividade, Francisca Cabrini fundou 67 casas na França, na Itália e nas Américas, inclusive no Brasil. Mais de 30 vezes cruzou os oceanos e enfrentava destemidamente as autoridades políticas em defesa dos direitos de seus imigrantes nos novos lares. Madre Cabrini, como era popularmente conhecida, morreu em Chicago, nos Estados Unidos, em 22 de dezembro de 1917. Solenemente, seu corpo foi transportado para Nova York, onde o sepultaram na capela anexa à escola Madre Cabrini, para ficar mais próxima dos imigrantes. Canonizada em 1946, Santa Francisca Xavier Cabrini é festejada no mundo todo, no dia de sua morte, como padroeira dos imigrantes. Rezemos pedindo a intercessão de Santa Francisca Xavier Cabrini. Ó Pai Eterno, concedei-nos pelas preces de Santa Francisca Xavier Cabrini, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Francisca Cabrini, rogai por nós.